Opa! Quando eu me propus a organizar o Design Thinking, um dos objetivos que eu tinha era abordar o Design Thinking sobre diferentes pontos de vista. E no processo de pesquisar palestrantes que atendessem essa necessidade, eu encontrei o Paulo. O Paulo, ele é um dos sócios da SoundThinkers. E a SoundThinkers, ela tem o objetivo de gerar impacto através do som. E eu descobri que todo o processo criativo das campanhas deles são geradas com base na abordagem do Design Thinking. Então, assista esse bate-papo que eu acho que você vai aproveitar demais. Além dele se apresentar e falar um pouquinho mais de como ele conheceu o Design Thinking, ele vai falar como ele pretende impactar vocês com a palestra dele. Ok? Então assista aí que eu acho que você vai gostar. Paulo, cara, eu queria começar te agradecendo, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conversando comigo hoje. Porque o ConaThink, ele surgiu de um sonho meu. Eu já conheci a Design Thinking, fiz um curso de imersão. Nesse curso, eu consegui perceber que o impacto que ele pode gerar é muito maior do que eu tinha percebido até então. E daí, a vontade de criar o Congresso, de criar o ConaThink, para poder pegar diferentes visões e compartilhar todas as várias formas que o Design Thinking pode agregar. Seja na sua vida pessoal, no trabalho, numa empresa pequena, numa empresa grande. E esse poder que ele tem de transformação. E nesse momento, eu comecei a pesquisar diversos pontos de vista diferentes que a gente poderia estar abordando o Design Thinking. E eu cheguei em você. Eu cheguei em você, a Saulo Thinker, que é a agência que você tem em Porto Alegre. E eu comecei a ver o teu trabalho e eu achei espetacular. Eu achei que a forma como vocês abordam o resultado final é muito legal. E foi quando eu fiz o contato e perguntei se vocês utilizavam o Design Thinking para ter a criação desse resultado. E você confirmou e eu fiz o convite e você aceitou. Cara, eu queria que você se apresentasse, que explicasse um pouquinho mais como é que chegou. Como é que você chegou ou decidiu utilizar o Design Thinking para alcançar esse resultado que vocês têm hoje, que é um resultado diferente que eu vi no mercado até então. Bom, legal falar contigo, Rodrigo. É um prazer estar aqui dividindo um pouco da nossa expertise e oportunizando a gente falar sobre possíveis desobramentos, utilizando ou se inspirando em Design Thinking. Na verdade, a minha história começa muito relacionada à produção sonora. E eu tenho também uma escola atrelada a relações públicas na faculdade. E eu acredito muito nessa minha inquietude. Eu fui sempre um cara que buscou muita informação mesmo no tempo da universidade a respeito de como trabalhar de um jeito um pouco mais disruptivo e voltado para esse viés humano. E, na verdade, eu culminei no Design Thinking de um jeito acidental. Até é uma coisa interessante de falar, porque há mais ou menos uns sete, oito anos, eu já trabalhava há um bom tempo com publicidade. E aí me deparei com um livro do Murray Schiffer, que se chamava Afinação do Mundo. E esse livro é muito interessante porque ele justamente trazia uma análise mais profunda de qual o viés semântico do som, estético e até características acústicas e psicoacústicas dependendo da região do mundo onde esse som era decodificado. E dentro dessa leitura, e mais algumas que eu fiz, houve uma citação que me chamou muito a atenção, que é justamente o paradoxo que as pessoas vivem atualmente, entre essa linguagem, essa evolução dos grandes centros urbanos e até com essa vinda da revolução digital que veio para somar, e um paradoxo entre a involução da percepção humana. E isso me chamou muito a atenção porque, quando a gente fala em som, a gente acaba trazendo uma leitura muito pessoal, ou a gente linka com música, ou a gente linka com a nossa própria voz, ou com a voz, ou, de repente, uma figura que trabalha mais com viés acústico vai trazer muito a questão do ruído. E quando a gente fala em som, a gente fala de uma forma ampla, a gente fala de tudo isso, e a gente fala também da ausência de ruído, que é o silêncio. E, na verdade, isso corroborou, e junto com esse viés que eu já tinha de experiência de projetos de marca, a eu me desafiar e começar a pesquisar mais a respeito de identidade sonora, o sound branding, mas de um jeito um pouco mais atrelado a um viés multidisciplinar. Então, basicamente, à medida que eu fui evoluindo nesses estudos, eu fui me aculturando a trabalhar de um jeito tailor-made, ou seja, a cada desafio eu ia identificando qual a especificidade de cada projeto, e, ao mesmo tempo, identificando que tipo de profissionais deveriam estar conosco naquele desafio. Então, a gente passou por um processo aqui interno gradual, até o momento em que a gente quis registrar o nome da nossa empresa, que na época era lado B, e a gente se deputou com um problema, que o nome lado B já estava registrado e a gente não poderia utilizá-lo, no Brasil, pelo menos. E o que era um problema se tornou uma oportunidade, porque a gente contratou um escritório de São Paulo para trabalhar a questão do naming. E quando a gente começou a contar o que a gente fazia e como a gente fazia, a gente teve uma grata surpresa, eles nos comentaram isso. Vocês não são uma produtora de som. Isso nos impactou. Como assim? Vocês se inspiram, visivelmente, em design thinking. Então, a gente trouxe um decodificador para vocês, que é sound thinking. Vocês serão a primeira empresa do mundo que vão trazer essa inspiração em design thinking para dentro do universo do som, para as marcas. E aí eu confesso, sabe, Rodrigo, que na época aquilo soou mais algo legal, curioso, do que propriamente uma metodologia concreta. E aí foi que a gente começou a trabalhar a metodologia de sound thinking, que hoje a gente está aqui atrás de mim, se intitula como LCI, ou seja, Listen, Create, Implement. E a ideia justamente foi isso, foi trazer à tona o que a gente já tinha de forma vivida, que era trabalhar a escuta antes mesmo de pensar no som. Então, muitas vezes, e é interessante porque o próprio decodificador das produtoras de som, eu já me coloco no movimento de proposição, de produzir algo. E muitas vezes a gente estava se vendo numa situação que era completamente antítese disso, ou seja, eu tinha projetos em que eu tinha que extrair som, que eu tinha que retirar som. E o conceito de sound thinking, ele casou muito, de forma muito assertiva, com a nossa entrega real, que era avaliar como que o som poderia ajudar a marca e o negócio nesse caminho de conectar os seus públicos-alvo, enfim, ou mesmo atuar nesses diferentes stakeholders e nesses diferentes pontos de contato, touch points. E isso é muito interessante porque o design thinking, na sua essência, ele é muito inspirador nesse sentido. Ele consegue fazer com que você consiga dissecar um projeto e olhar para ele de uma forma singular, de uma forma extremamente plural, na medida em que você acaba agregando diferentes pessoas, com diferentes expertise, dentro de ambientes que, enfim, você está livre para fazer isso em um estúdio, dentro de um escritório, ao ar livre. A gente tem uma ferramenta hoje que é super inspirada em design thinking também, que culmina a fase de listen check, que é o Sonic Table. Então, é um momento onde a gente justamente consegue reunir esses diferentes olhares, essas diferentes escutas acerca de um problema e não só atuar no problema, mas também enxergar oportunidades e soluções com base em diferentes vivências e experiências. E é incrível. A gente tem um super orgulho. Foi interessante porque em Moscou ou em festivais passados que a gente participou, Nova York, Moscou, eu fui jurado em Berlim também, foi bem interessante. Ao redor do mundo existem produtoras de som ou existem agências de som e a gente se colocava como um time multidisciplinar de sound thinking. E mesmo para fora do Brasil, isso impactava do tipo, como assim? O que é isso? O que é sound thinking? O que é uma vertical de design thinking? E é interessante porque a gente leva isso para dentro das empresas. A gente acaba hoje provocando os nossos clientes de que, a exemplo de design thinking, a nossa entrada é som, a gente escuta, porque geralmente as pessoas têm essa premissa de que, ah, então vocês trabalham com som, então a saída é som. Nem sempre. Ou seja, a gente tem basicamente esse trabalho do princípio da comunicação, de um primeiro ato de receber, de escutar, e a escuta pode ser aberta, e existe uma necessidade nossa de devolver, de comunicar. Isso pode ser num viés sonoro, num viés de produção, ou pode ser antítese disso, como eu comentei anteriormente, que é extrair, que é retirar, que é sanar ruído. Então, é interessante, cara. É muito inspirador. E, Paulo, vou te falar o seguinte, cara. Tu trouxe que, na verdade, design thinking integraram na rotina de vocês. Na verdade, vocês já praticavam design thinking sem saber que era ele, e acabaram falando para vocês, e daí, claro, vocês devem ter aprofundado um pouco mais. Com certeza. O que é bacana, o que é bacana, é que está muito visível, porque eu não conhecia vocês, nas minhas pesquisas, eu me deparei com o trabalho de vocês, eu vi, eu falei, cara, isso aqui está diferente, isso aqui tem uma pegada diferente. E eu fiz o contato contigo questionando, porque estava muito visível para mim, tinha algo ali. E é legal, então, porque o design, tem uma cultura. Não adianta eu querer executar um processo, se a cultura não está viva. E dentro da SoundThinkers, o que aconteceu é que vocês tinham 100% da cultura, e não conheciam o processo do design thinking em si, mas a cultura estava viva ali, né? Sim. Então, isso está muito presente no trabalho de vocês, cara. A campanha que vocês fizeram, falando com o cardiologista, onde é o coração falando com o cardiologista, cara, demais. Esse, uma entre, é muito legal. Eu acho que tem uma essência também desses projetos, é uma empresa orientada para projetos tailor-made, e, porque hoje no mundo existe uma, existe um caminho que eu acho, acredito que é sem volta, independentemente de usar design thinking, ou sound thinking, que é as empresas se tornando menos robustas, menores, e ao mesmo tempo se quebrando um pouco essa fronteira de disciplinas ou de cargos, e fazendo com que todos, com pontos de vista diferentes, com expertise diferentes, se coloquem numa sala, ou se coloquem juntos no mesmo propósito, no mesmo projeto, no mesmo desafio. E eu acho que essa inspiração do design thinking, ela é vital para as empresas, e para nós foi, ainda mais como tu comentou, à medida que a gente foi se aprimorando, se aprofundando, bebendo na fonte de design thinking, e outras metodologias também, incríveis e interessantes. E eu acho que tem essa função de que, cada vez mais as pessoas, e as empresas, elas vão se colocar num desafio de serem mais criativas, mais ousadas, desenvolverem projetos mais singulares e mais humanos. E a grande questão é que a nossa postura, ela tem muito a ver com isso, que é, na medida que eu não tenho um time grande, hoje, são thinkers aqui, não chegam a dez pessoas, intencionalmente, e a gente não quer crescer mais que isso, a gente, na verdade, busca o que a gente chama de satélites, são profissionais que conhecem design thinking, mas também que não têm a menor noção do que é design thinking, mas têm especificidades, em áreas que são chave para os nossos projetos. A gente entende que isso é super saudável, porque nós acabamos, a exemplo de profissionais de design thinking, nós nos tornamos uma espécie de facilitadores. A gente entende, de um lado, qual o contexto do nosso cliente, qual o desafio que a gente tem pela frente, e, do outro lado, a gente consegue montar times extremamente fortes e consistentes, mas de acordo com aquela especificidade, com aquele desafio. São skills que são chave para a gente conseguir avançar, para a gente sobrepujar cada desafio. E isso é interessante, porque quebra um pouco do conceito do passado, e até eu que venho de produtora mesmo, ou produtoras maiores, que era aquela coisa de que, ah, eu tenho uma empresa com 100 funcionários, ou 50 funcionários, e aqui eu tenho um ativo. Realmente, a gente tem um ativo. Mas isso é antagônico. Na medida que eu tenho um grupo fechado de profissionais, e eu tenho ali dentro uma capacidade de gerar soluções, eu, ao mesmo tempo, tenho uma limitação cognitiva, e eu acabo fazendo com que, de alguma forma, o meu campo de saída, ele seja limitado. Na medida que eu tenho uma cultura tailor-made, e me inspiro em metodologias como design thinking, eu faço com que esse viés cognitivo, ele se amplie de tal forma que você pode montar times extremamente agressivos, extremamente competentes, mas para aquele desafio. Por que eu vou ter uma ambição de superar a curva de aprendizado de um cara que trabalha há 10, 15 anos com um tipo de assunto que apareceu para a gente há cerca de uma semana? É muito mais inteligente a gente entender que, numa sala, numa Sonic Table, eu vou enriquecer, tanto o meu viés particular, quanto do projeto e do cliente, se eu tiver aquele profissional que tenha aquele determinado skill, aquela qualidade, aquela habilidade, aquela curva de aprendizado que eu dificilmente teria mesmo fazendo uma imersão de dois, três, quatro, cinco meses. Até porque a gente vive hoje num tempo em que, sim, existe um viés mais significativo na singularidade dos projetos, mas o tempo, a gestão do tempo e do investimento é muito importante. Então, a otimização de tempo atrelada ao gerenciamento do autoconhecimento eu acho que são fatores diferenciais para hoje. Não só para Brasil, obviamente, mas lá fora também. É uma tendência. Ô Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você espera impactar o pessoal que vai assistir a sua palestra. O que você vai abordar e como você acha que as pessoas que assistirem, como elas podem ser impactadas no seu dia a dia? O que elas vão agregar de valor assistindo a sua palestra? Eu acho que o que são thinkers passam e o que eu posso transmitir como embaixador dessa história é primeiro uma mensagem muito clara de que muito das coisas que você pode estar pensando hoje e que ainda não existem podem dar certo. E o fato dessas coisas ainda não existirem não significa que elas não possam ser concretizadas ou irem além. Então, essa experiência que eu vivo há muitos anos, mais de uma década e que eu acredito que 2016 foi um ano-chave para a gente, foi um ano importante, eu posso passar essa experiência para as pessoas. Eu quero contar, eu quero começar a contar isso para as pessoas porque quando eu vou conversar com diferentes públicos, desde as pessoas mais experientes até as pessoas mais jovens, eu acho que isso fica uma mensagem muito sólida da gente, que é, sim, a gente pode fazer algo disruptivo ou algo que daqui a pouco ainda não existe concretamente mesmo em nível mundial e essas coisas elas podem dar certo. Acho que essa é a primeira mensagem do papo que a gente vai ter. Eu acho que o segundo e o segundo assunto com grande orgulho que eu tenho é mostrar na prática como o LCI, como o Sound Thinking pode, enfim, de modo geral, reverberar projetos tangíveis, projetos concretos. A gente tem uma experiência não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, trabalhando com players de médio e grande porte, então eu acho que essa experiência toda ela acaba tangibilizando como as pessoas podem enxergar o som de uma maneira mais estratégica e, por que não, também criativo, enfim. Sim. E é legal, cara, a gente vai, deixa eu ver, eu acho que é no quinto dia, não, sexto dia, a gente vai ter um outro palestrante que também vai apresentar um processo baseado no duplo diálogo, baseado no Design Thinking, que eles adaptaram que está focado para trabalhar com pequenas empresas e onde eles transformam essa empresa em quatro dias, sprints de quatro dias. Legal. Agora a gente está falando de um novo processo, né, que também tem a sua base no Design Thinking, mas que foi adaptada para um ambiente novo. então é legal as pessoas repassar isso para não necessariamente quando elas entendem realmente o Design Thinking, elas têm a liberdade de trabalhar da melhor forma que for necessário para o seu negócio ou para o seu projeto, né, e esse aqui vai ser um excelente exemplo para eles, que é algo totalmente novo, se baseou no Design Thinking, mas vocês queriam algo para atender a necessidade de vocês e essa experiência sempre é bacana de passar e não significa que elas vão ter que usar a sua metodologia, pode de repente até se envisar na sua para fazer modificações e atender a necessidade delas e assim por diante, isso aí é bem legal. Isso que você falou também é interessante, que é utilizar Design Thinking, Sound Thinking e outras metodologias não só para projetos robustos, mas também para o dia a dia, né, então para questões mais cotidianas, corriqueiras, mas de um jeito extremamente verdadeiro, enfim, factível. Legal. Perfeito, perfeito. Paulo, eu queria agradecer a tua disponibilidade, tanto para participar do Clare, quanto para a gente ter esse bate-papo agora, que... Prazer, cara. Pô, cara, tu já me ajuda, eu já fiquei muito feliz quando participou, e agora eu ainda fico ligando vocês aí para, pô, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer... Cara, eu não recebi um de ninguém ainda, e isso aí me deixa muito feliz tendo essa disponibilidade de vocês, em cima de uma ideia que é passar conhecimento para as pessoas, evoluir esse conhecimento delas, entender, começar também, de repente, gerar transformação para outras pessoas. Com certeza. Isso, isso me inspira muito. Proporciona que é muito legal. Estamos à escuta, sempre, e contigo. Vamos juntos. E conto com vocês, com as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que é, enfim, conferir esse pequeno papo que a gente vai ter em breve, e, enfim, trocar, dialogar, escutar, propagar, vamos juntos. Perfeito. Pessoal, a palestra do Paulo vai ser, vai ser recebida no dia 17 de março, vai ser no quinto dia do congresso, então no dia 17 de março ele vai, vai ter a palestra apresentando o processo que a Sound Thinkers criou e utiliza hoje. Fechado? dia 17, então a gente aguarda vocês lá. Fechado? Paulo, muito obrigado, hein? Obrigado. Vamos juntos. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o congresso, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas, para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês para que eu consiga tornar o Conatink um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!